Uou Ai, ai, ai Haha, de Puxa no vídeo WM Deixa Na conexão Vem curtir o som Sente a vibração que aqui tá muito bom Não pare Que o baile tá bom Pode balançar quem tem um dom, dom, dom Mexe a cintura que eu quero ver Levanta a poeira, faz o chão tremer Ai, que loucura, vou enlouquecer Você remexendo, faz o salão ferver Eu quero ver se você vai aguentar Mistura do Brasil com Jamaica E batendo aqui em todo lugar Eu quero ver você ter fique pra aguentar o trem Leque, 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 leque O trem, leque, 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 leque Trame, 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 leque, leque, leque O trem, leque, 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 leque Trame, 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 luk Lique, 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 lique Lique, trame, 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 luk O céu Ai, 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 tô ficando embrasado Dando o trem, leque, vendo essa mina do lado Eu disse, ai, 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 isso é rupe, só no beat Vem nesse passinho, não, dá do trem, leque, vai Dum, 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 dum Baila só na raba, bala só no teu bumbum Eu disse, dum, 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 dum Do beat, raga, faca, sacudindo qualquer um, vai Eu quero ver se você vai aguentar Mistura do Brasil com Jamaica E batendo aqui em todo lugar Eu quero ver você ter fique pra aguentar o trem, leque Tchau Eu quero ver você ter fique pra aguentar o trem, leque Hehehe